Tá na hora de mais uma gambiarra. Bora jogo, bora. Vencedores não usam drogas. FBI. Ai meu olho. Ah, o conteúdo não tá funcionando. O jogo abriu de novo. Jogo. Posso jogar? Eita. Ai. É, e aí pessoas aqui quem falam Hatsu, sou eu tentando jogar o jogo. É, entrei no jogo, finalmente. Nossa, bagulho confuso, mas... Bem-vindos a mais um vídeo aí. Vamos jogar Samurai Showdown, eu acho que esse é o nome. É um jogo que tá na minha lista pra jogar. Filha da puta, velho. Nossa, tá travando ainda. Cara, eu não selecionei. Era por causa daqueles cronômetros. jogar com esse cara. Mano, o áudio tá travando muito, cara. Que bagulho cagado. Que pote fudido. Os outros jogos da SNK, do Neo Geo, não agava desse jeito. Como que... Ah, tá. Nossa, tá muito cagado. Que que é isso, mano? Imulação fudida é essa. Mano, tá muito ruim de jogar. Que bagulho difícil, aliás. Eu acho que mesmo se estivesse rodando bem... Credo, mano. Credo. Já tô me arrependendo de ter iniciado isso. Mas... Eu acho que era. Samurai Sheldon é um jogo que tava mó tempão na minha conta. Que eu peguei na época do Prime Gaming. Nossa, faz muito tempo. Foi um tempão que eu joguei. E... Que eu joguei, não. Que eu peguei. E eu tava deixando guardado porque eu não tava interessado, mano. A Amazon Prime, ela só praticamente dá o jogo de luta, cara. Não é só isso que eu jogo, não. Pelo amor de Deus. O que eu fiz pra abrir o menu? É, o bagulho é meio chato. Vou ligar o ventilador. Aí, se ele não fazendo nada. É, eu realmente achei um saco. Mas vamos jogar um pouquinho. Nem que sejam uns 10 minutinhos aí. Se eu tivesse outro jogo, eu jogava junto com esse. Como eu faço geralmente nos jogos do Switch. Mas, caramba. Tá muito... Tá um pote muito merda. Não percebi, meu Deus. Não dá, não. Sem contar a demora, né? Pra iniciar. O tamanho do cabelo do moleque. Ah, eu tô dando crédito. Eu queria entender por que ele tem isso de adicionar crédito, mano. Por que eles só não tiraram isso no porte? Não é nem emulação essa porra direito. É isso. É o... Não é o Eren. É, qual é o nome? Lembra alguém aí no Dragon Ball. Pior que o jogo... É bonitão, mano. Tá todo... Tá todo estranho. Às vezes ele... Roda rápido. Que isso, mano. Como é que esse uso especial? Tô entendendo, não é porra nenhuma. É só spamar, mano. É isso aí. Vitória. Tava com o personagem errado, resumindo. É isso aí. Por que tem um cara ali com bandeira? Pontuação, é sério? Ó o grito. Olha que os personagens vão ficando vermelhos. Por motivo nenhum, mano. Não tô entendendo. Pera, aquele ali é o código pra ativar o especial? É impressão minha. O código não, o comando. É sei lá, vocês entenderam. Cara, se for, meu Deus do céu. Que isso, mas... Acabou. O bicho laranja, velho. Que isso? Olha o som, mano. O som do inferno. Travando. Ai, porra. Cadê minha espada? Como é que eu pego? Eu já vou morrer mesmo. Acabou o vídeo já? Como é que eu... É, eu pensei que esse vídeo ia ser mais legal, gente. Eu peço perdão a todas as pessoas do planeta Terra. Que acharam que ia ser divertido. É... É isso, né? Assim, acho que dá pra gente fazer mais uma luta, vai. Sete minutos, muito pequeno, né? O vídeo. Aí, puta vida. É uma pena. Não! Eu queria voltar, eu esbarrei. Vamos lá. Olha, ele bebendo granada, mano. Não, mas isso aqui tá realmente, genuinamente, um saco. Mas é isso, mano. Pelo menos, né? Paguei pra jogar essa porra, então... Tô jogando só porque paguei, né? Foda-se. Nem sei porque eu peguei esse jogo junto. É que vinha junto com outras coisas que eu queria, né? Acho que era o Dishonored, era alguma coisa assim. Aí vem a... Quake, né? Eu tenho que jogar um dia. Que tem aí. Por que que eu perdi vida? Como defende ainda? Não é assim? Não. Ué? Como é que... Sei lá, mano. Tô entendendo nada. Ih, vomitou uma flor. Vomitou uma flor. Nossa, esse áudio vai se fuder, mano. Não, é sério. Alguém consegue jogar isso sério no PC? Desse jeito? Ele tá muito ruim. Ela é toda laranja. Da puta, como defende. Que isso? Bateu com a bebida, cara. Não fica laranja, não. Botão. Ai, eu esbarrei. Eu juro que eu esbarrei. Sem querer. Sem querer. Eu esbarrei sem querer no botão de sair. Eu só ia apertar pra ver se tinha algum comando de agarrão. E eu ia sem querer eu sair do jogo. Mas que bom, que bom. Foi Deus me aconselhando. Para de jogar essa porra e faz algo da sua vida. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Eu espero que não, na real. Era melhor já nem... Eu espero que ninguém tenha assistido esse vídeo. É isso. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL